Ao recebermos em ato solene o coração que há dois séculos pulsava no peito do intrépido príncipe, reverenciamos aquele que tanto amou o Brasil como o seu maior tesouro. Legenda por Sônia Ruberti Unidos pela história, ligado pelo coração. Duzentos anos de independência, pela frente, uma eternidade em liberdade. Deus, Pátria e Família. Viva Portugal, Viva o Brasil!